Olá, meus amigas, um grande abraço a todos e hoje aqui na Coluna Drone nós temos uma análise completa do aplicativo para o FIMI X8 SE 2020, o FIMI NETH. MÚSICA Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Mostrado é o seguinte, no vídeo de hoje então, nós vamos falar sobre esse aplicativo aqui, o FIMI NETH 2020. Aqui a Coluna Drone, a gente acaba se especializando mais sobre a linha Xiaomi, lembrando que o drone FIMI é um drone da Xiaomi, e a gente vai mostrar aqui para vocês uma coisa que é muito importante pessoal, isso aqui é um hábito que a gente adquire lá na aviação real, e a gente traz também para a aviação aqui, esse tipo de aviação de drones, tá bom? Que é o que? A gente nunca pode operar um aparelho pessoal, remotamente controlado ou não, sem que você saiba como ele funciona, então as características básicas, elementares de voo dessa nova aeronave que você vai voar. Toda aeronave que a gente faz, a gente vai voar lá efetivamente, lá no avião real, a gente tem que treinar o que o painel, o que ele faz, o que ele faz, qual que é a autonomia, etc. E aqui não pode ser diferente, tá bom pessoal? Afinal de contas é um investimento alto, e especialmente pessoal, se trata de segurança, tá bom? Então hoje, ou melhor, quando você receber o seu FIMI X8 aí na sua casa, nessa aqui, a FIMI X8 2020, adquire esse bom hábito de você já, aqui através da coluna drone, você já ir se informando aqui sobre as principais características do aplicativo, tá bom? E também do voo em si, que a gente vai mostrando aqui no nosso canal, tá bom? Bom, vou mostrar o seguinte, ó, antes de mais nada, pra poder funcionar aqui o nosso aplicativozinho aqui, você precisa ter, se você estiver usando a versão, você estiver usando o celular da linha Samsung, ou melhor, que usa Android, né? Você tem que ter um celular a partir do Android 5.0, é aquele Lollipop, tá bom? Eu, pra poder fazer os reviews de todos os drones aqui, da coluna, a gente usa um J7 Metal, né? Ou Metal, né? Que é um celular bastante, já é ultrapassado, né? Um celular de 2016, ele roda numa boa, tá certo? Então, a gente usa o J7 Metal, e você tem que ter o Android 5.0 ou superior, que é o Lollipop, pra você operar o seu drone. 2. Se você estiver usando aí a linha Apple, né? Então, se você estiver usando aí o seu iPhone, você tem que ter a versão 9.0 pra frente, tá bom? Desculpa, pessoal, não manjo nada de Apple, eu tenho o meu iPad que eu uso lá pra eu voar, pra eu trabalhar, mas eu sei muito pouco qual que é a versão, se tem algum, se é parecido, etc, eu não sei, tá bom? Mas, é essa versão que você tem que ter no seu celular pra você usar esse aplicativo aqui do Filme X8 SE 2020. Ou melhor, Filme 2020, né? Filme X8 2020. Bom, sabendo disso, você tem que, pra poder baixar o seu aplicativo, você tem basicamente aí duas, três maneiras, tá certo? A primeira maneira é através da própria caixa, né? Você abrindo aqui, quando chegar o seu drone, você vai ver. Lembrando que nós temos link aqui desse drone aqui, que a gente já tá fazendo vários reviews, vários voos com ele. Nós temos link aqui na descrição, tá bom? Corre lá, que é um link oficial aqui da coluna, você vai receber igualzinho que nós recebemos aqui na coluna, tá bom? Você tem esse QR Code aqui, tá bom? Escaneia, ele joga diretamente lá pra você fazer o download do aplicativo. O download, o aplicativo Filme X8 aqui, lá no site oficial da Filme, o Filme Neve, eles tiraram do ar. Olha, eu olhei agora há pouco, não tem mais disponível, somente para o Mi Drone. Então, se você tem aí, ou conhece alguém que usa o Mi Drone, corre lá na página oficial da Filme, você dá pra você fazer o download através de lá, tá bom? Na aba de download. Do Filme X8, não. Você tem essa opção de você baixar através do QR Code, ou então, no nosso caso aqui, a gente entrou lá no Google Play, e fizemos o download através da Google Play, beleza? E aí você faz o processinho lá, é bem simples, é bem pequenininho, né? É um arquivo de 68 MB, alguma coisa assim, tranquilão, tá bom? Esse aplicativo aqui, essa versão que nós temos aqui, pessoal, é a versão 1.0.15, tá certo? De 16 de novembro de 2020, tá bom? Então, já é a versão mais atual que nós estamos usando esse aplicativo. Só pra referir de informação, esse celular que eu tô usando é um A10, tá bom? O da Samsung. É um celular bastante simples. Então, você que tem um celular simples também, você pode voar o seu Filme X8 também, beleza? Muito bem, moçada. Seguinte, ó. Então, basicamente, pessoal, deixa eu só ligar aqui o Wi-Fi rapidinho. Porque é o seguinte, ó. Na tela inicial, né? Você fez o download, etc e tal. Ah, mais um avisozinho, pessoal. Esse vídeo vai ficar longo, tá bom? Quem já acompanha como drone sabe que os nossos vídeos são longos mesmo, porque a gente fala com todo santo dia, aí tem muita gente nova aqui no canal, tá bom? Nova no mundo dos drones, tá bom? Então, eu tenho que ficar falando bem esmiuçadinho, respeitando a todos vocês, tá bom, pessoal? Vocês que estão começando agora no mundo dos drones, tá bom? Então, pessoal, quando você chega aqui no aplicativo, nós temos aqui, você faz o download e tal, ele vai abrir essa tela, tá bom? Você não precisa ter o Filme X8 na sua casa para você fazer esse download aqui, tá? Você pode fazer o download desse aplicativo antes do seu drone chegar, tá bom? Você tem essa opção também. Você tem aqui a aba Enter Device e aqui em cima, nós clicamos aqui, inclusive, se vocês verem aqui, pessoal, está meio quebradinho aqui, que eu deixei cair o celular. Aí, nós temos aqui uma série de informações aqui. Nós temos o... Você vai fazer um cadastro no site da FIMI, tá bom? Através do aplicativo mesmo, tá bom? Ele é muito simples de fazer esse cadastro, tá certo? Simples demais. Você vai fazer esse cadastro, por quê? Ele vai ficar fly records. Quando você trocar de celular, os fly records, né? Que é aquela... Toda a informação de voo seu vai mudar. Você pode mudar de celular. Ele vai ficar no celular, porque você vai estar alocado na conta da FIMI, tá bom? Aí você tem aqui, ó, região. Você vai escolher a região. Nesse caso aqui, eu coloquei em authors, tá bom? Ou seja, região outras, tá bom? Deixa eu colocar aqui para dar um foco. Aí aqui, language. Eu preferi colocar em inglês. Não sei se tem... Não, não tem em português. Só tem inglês, espanhol e mandarim. Aí você tem aqui, Ensure-se-encode about us, que é o... As informações do... Da FIMI, né? E check for updates, tá bom? Que nesse caso aqui, como vocês podem ver, não tem nenhuma update do aplicativo, tá? E... A ser feito, tá bom? Ou seja, é a versão mais atualizada. E aqui embaixo, sign out, que você pode sair, fazer o log out do aplicativo, tá certo? Da conta. Beleza? Aí nós vamos agora, pessoal, entrar aqui em Enter the Vice. Para poder fazer isso, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui o meu filme, vou ligar lá atrás, tá certo? E eu vou ligar com o ventilador, para poder ficar ventilando o drone, simulando aí o voo do drone no... Aí no voo normal do drone, tá bom? Para poder deixar a temperatura dele baixinha, etc e tal, beleza? Uma outra coisa que o pessoal sempre pergunta é o seguinte, vem... Quando você compra o seu drone, eu vou ter que ligar com o rádio controle, quando você compra o seu drone, ele vem com esse cabinho aqui, tá bom? O pessoal pergunta se eu posso trocar esse cabinho por outro. Você pode sim, que inclusive é o que eu vou fazer agora. Agora, eu vou ligar o controle remoto, deixar afastado, para mostrar a tela para vocês, e vou usar esse cabo aqui. Esse cabo aqui, inclusive, é da Corrente DJI, tá bom? Você só tem que se atentar se o cabo, ele é um cabo USB, USB, tá bom? E não apenas cabo carregador, tem esse problema aí. Tá bom? Tem muitos carros USB que são carregadores, tá bom? Beleza, então pessoal, então vamos começar mais uma vez, eu lembro de você, clique aqui embaixo, pessoal, em salvar vídeo, tá bom? Para você salvar esse vídeo aqui, você poder assistir ele em pedacinhos, tá bom? Vale a pena também. O importante é você sempre acompanhar os vídeos aqui da coluna drone, porque drone, pessoal, não é somente voar, mas drone é a cultura de drones. Beleza? Então, você vai adquirindo informação de um, de outro, e quando você estiver conversando com seus amigos, você tem argumentos para você tecer ali, naquela hora ali com o pessoal, tá bom? Então, vale a pena você acompanhar todos os nossos vídeos aqui da coluna drone. Vamos lá. Muito bem, então agora nós estamos aqui com o aplicativo já instalado, o drone já ligado, aqui na frente que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o ventilador que eu deixei ligado, para deixar sempre a temperatura baixinha, eu sou bem fresco aí, com o chato dos meus drones, e eu gosto de deixar tudo bonitinho, sem forçar, porque eu vou ficar muito tempo com ele ligado. Vocês vão ver várias informações aqui, normal, porque afinal de contas, o drone está dentro de casa, tá bom? Então tá, bom, da esquerda para a direita, então vamos começar aqui, desse botãozinho aqui, pessoal, ele volta aqui para a tela inicial, tá certo? Então, clicou aqui, ele volta para a tela inicial, sem maiores novidades. Aqui, nós temos a distância ascensorial, a distância de altura do drone, tá certo? Então, aqui a altura dele, em relação à altura que ele está, do ponto que ele está decolando. Então, se você estiver em cima de um prédio, de 100 andares, ele vai mostrar lá, tipo, 100 metros de altura, vamos supor, 100 metros de altura. Aqui, quando você decolar, ele vai ficar, não vai contar 100 metros de altitude, em relação ao solo lá embaixo, não. Ele vai mostrar a altura, em relação ao ponto de decolagem, tá certo? Aqui, nós temos a distância, vertical do drone, horizontal, melhor dizendo, tá bom? Aqui, estão em metros, tá bom? Em relação ao home point, vamos chamar de home point, o home point é o ponto que você decolou, com o seu drone. Aqui, nós temos a especificação aqui, de velocidade de deslocamento, é o velocímetro, tá bom? Infelizmente, a FIM, somente, não dispôs, não dispôs, a velocidade em quilômetros por hora, não é? Que pena. Mas o ideal é que se fosse em quilômetros por hora, aqui está em metros por segundo, tá certo? Então, tem que fazer uma conversãozinha, tal, é meio chatinho mesmo. E aqui, é a velocidade vertical, é vertical speed, do seu drone. Enquanto aqui, é horizontal, horizontal, horizontal speed, aqui é vertical speed, aqui, está mostrando a ascensão, ou a descensão, a velocidade, a ascensão, ou descensão, do seu drone, tá certo? Aqui, nós temos a barra de status, né? Onde você, clicando aqui sobre essa barra, você vai ter várias informações de status, de como está as condições do seu drone naquele momento, né? Você pode acessar em qualquer momento, GPS, compass, né? Que é o GPS, é o GPS mesmo, compass é a bússola, o Magnetic Environment, é o... Se você está voando em um lugar que tem muito, por exemplo, campos magnéticos, vai mostrar aqui, nesse caso está mostrando o WIC, ou seja, fraco, enquanto os outros estão todos normais, porque está dentro de casa, né? O ideal é que esteja em um lugar aberto. A IMU, que é o computadorzinho central, é o cérebro, a controladora, a FC do drone, tá certo? Battery, que é a bateria, e o Gimbal, então estão todos normal, tá certo? Só isso, tá bom? Aqui, ó pessoal, seguinte, uma outra informação, que é... é... é relevante para muitos, né? É o seguinte, está vendo essa barrinha verdinha aqui, conforme você vai voar com o seu drone, você vai perceber, que essa barrinha aqui, ela começa a se deslocar para cá, tá certo? É... Essa barrinha aqui, ela demonstra, a potência que os motores estão demandando, naquele instante que você vê aqui, tá bom? Então ela é dinâmica, então, por exemplo, se está em um dia de muito vento, essa barrinha, ela vai correndo, correndo aqui para a direita aqui, até ela começar a sair de verde para vermelho, chegou em vermelho, pessoal, é melhor reduzir um pouquinho a velocidade, tá bom? Especialmente em dias de muito vento, tá certo? Isso é interessante para dois motivos, o primeiro, em relação ao consumo da bateria, tá? Quanto mais vermelhinho aparecer aqui, maior vai ser o consumo da bateria. Outra coisa, é em relação a carga que você, que os motores estão, vamos dizer assim, o trabalho que os motores estão exercendo naquele momento, né? Especialmente em ventos muito fortes, em dias de muito fortes, e se você colocar em modo esporte, isso aqui vai ficar vermelho aqui, pessoal, não é legal. Você pode até ter um queimamento de motor aí, dependendo das... em situações extremas, tá bom? Aqui nós temos aqui as condições, por exemplo, quando o drone está em modo de GPS, vai aparecer aqui a palavra GPS, ou então VPU, né? Se aparecer VPU, é aquele modo que o drone... que é o seguinte, pessoal, uma melhoria do drone, do FIMS 2018 para o 2020, é que agora, o modo VPU, que é aquele modo o quê? que ele usa aquele sonarzinho que tem embaixo, sabe? Tem um sonarzinho, tá? Que ele vai medindo a altura do drone em relação ao solo, e do lado, mais embaixo, tem uma camerazinha, tá bom? Essa câmera, como eu já expliquei em vários outros drones, ela fica comparando, ela tira uma foto, tá? Ela tira uma foto daquela região, que o drone está, depois ela fica tirando várias outras fotos, e comparando umas com as outras, com aquela primeira que ele tirou, tá bom? Através dessa comparação, ele permite que o drone fique em uma posição específica, entendeu? É dessa forma que, mesmo se você está, por exemplo, dentro de um ginásio, dentro de uma casa, dentro de um hangar, o drone fica paradinho em um determinado ponto, até 30 metros de altura. Passou de 2 para 30 metros, agora nessa nova versão, tá bom? E o modo ATTI? ATTI, pessoal, significa attitude, ou attitude, tá bom? Que é o quê? Atitude do drone, então se o drone está com, se o drone está assim, se ele se deslocar para cá, isso aqui é uma nova atitude, se você quiser voar para trás, o drone vai virar assim, e aí ele vai começar a voar para trás, isso aqui é uma nova atitude, tá certo? O modo ATT é basicamente, o que a gente fala que é voar os drones, que eu já falei em inúmeros vídeos aqui, desde o comecinho, é voar o drone na unha, é isso, tá certo, pessoal? Muito bem, de vez em quando eu vou mexendo aqui, porque não vai desligar o drone lá, tá bom? Aqui nós temos então, o modo, a quantidade de GPS, lembrando que esse drone precisa de a partir de 10 GPS, né, para poder ele entrar, tá bom? Para poder ele ativar o modo de voo, que inclusive essa bolinha aqui, ela vai deixar de ser vermelha, para virar branca, apareceu, ficou branco aqui, tá bom, você já pode acionar os motores e voar com o seu drone, ou em algum desses três modos aí, né, GPS, TTI, VPU, tá bom? Aqui é o sinal de rádio, né, é o RSSI do FIM X8, e aqui é o sinal de vídeo, ou seja, de downlink, tá certo? Então, essa barrinha aqui, quando você está com o sinal bem forte, isso aqui vai ficar verdinho, quando você está voando, quando você estiver com o sinal bem fraco, ele vai diminuindo para amarelo, depois ele vai virar vermelho, caiu em vermelho aqui, ou aqui, qualquer um desses dois, o drone ativa o modo de retorno to home, ou o modo que você configurou, que eu vou mostrar depois, tá certo? A lógica é bem simples, pessoal, se o drone, você não consegue, se você não está conseguindo, por causa de falha de sinal, não está conseguindo controlar o drone, ou você, o drone não está conseguindo me mandar as imagens, por falta de sinal, mandar as imagens dele, para você controlar o drone, que o drone está voando FPV, ele vai entrar em modo de retorno automático, ou o que você configurar, tá certo? Essa é a lógica de voo de todos esses drones, que a gente aqui na coluna chama de drones premium. Aqui nós temos a quantidade de bateria remanescente, então nós temos agora 37%, e nós temos 11.35 volts aqui, totais, nas três células, aqui é o total, tá bom, pessoal? Não mostra por célula, nessa posição aqui, da bateria, tá certo? E aqui, pessoal, nós temos uma engrenagemzinha, que é a desconfiguração do drone. Uma coisa que é interessante aqui, é o seguinte, qualquer um desses pontos aqui, você clicar aqui, por exemplo, na bateria, você clicou aqui na bateria, ele vai abrir a tela respectiva da bateria, tá certo? Eu posso clicar aqui, nessa engrenagem, ou então, simplesmente clicando em cima dele aqui, ele vai abrir direto, o que refere-se esse ícone aqui, tá certo, pessoal? Então, é uma facilidade aí, pra você aí, então, tá na categoria, por exemplo, de coisa relativa aí, ao comportamento no GPS, ele cai direto nessa, nessa área aqui, tá bom? Descendo aqui um pouquinho, pessoal, nós temos as configurações, da câmera, que está ativa nesse momento, porque agora, por exemplo, está no modo de vídeo, se eu clicar aqui, por exemplo, ele entra no modo de fotografia, tá certo? Aqui eu posso tirar uma foto, e aqui eu faço uma filmagem, infelizmente, pessoal, uma coisa que o pessoal está recomendo bastante aí, nos fóruns, é que a firme, infelizmente, não permite o que acontecia no Mi Drone, e no Mi Drone, se você estava voando, você conseguia tirar foto, enquanto filmava, no filme, você não consegue, tá bom? Bom, então, o que acontece? Sabendo que nós temos esses dois modos aqui, então, eu estou no modo imagem, tá certo? Gravar vídeo, eu entro aqui, eu vou entrar nas configurações de gravação de vídeo, se eu mudar aqui, eu vou entrar nas configurações de fotografia, tá certo? Na fotografia, aí nós temos aqui, no modo, aqui as configurações, modo manual, automático, modo manual, aí no modo manual, nós temos aqui a ISO, tá? A ISO vai de 100 até 3200, que você pode alterar, tá certo? Eu vou deixar em alto, depois, tá bom? Shuttle, que é a velocidade do obturador, tá bom? Lembrando que o filme X8, o obturador dele, ele simula o obturador, tá? Ele não tem obturador mecânico, tá? Então, nós temos essas velocidades aqui, que eu não vou falar, porque eu não sou fotógrafo, eu vou falar besteira, se eu tentar falar, mas tem todas essas velocidades aqui, tá certo? Mil e cacetada, mil e um, barra, não sei o que, tá bom? Beleza, eu deixei em alto aqui também, e nós temos aqui o EV, o EV, pessoal, é aquela exposição, tá bom? Quanto maior o EV, mais claro vai ficando a imagem, você também pode configurar, usar, mudar esse EV, através desse scroll aqui, do lado direito, do controle remoto, tá bom? E aí, eu vou alterando esse EV, lá, de acordo com o voo, tá bom? Agora mudando para o modo de vídeo, tá bom? Clicando aqui, então, nós temos as configurações de vídeo, tá certo? Vocês reparem, pessoal, que elas são muito básicas, em relação a outros drones concorrentes, tá bom? Clicando aqui, por exemplo, no modo manual, nós temos aqui, então, a ISO, para o vídeo, tá certo? Até 3200, e o Shuttle, ele vai até 1.001 barra 8.000 segundos, tá bom? Beleza? Para usar o EV, você volta aqui no modo automático, e aí, você consegue alterar o EV, através do indicadorzinho aqui, ou melhor, do scroll, do lado direito, beleza? Então, pessoal, é bem simplesinho mesmo, tá bom? O objetivo aqui, do fim, desse, dessa função aqui, do aplicativo, tá certo? Clicando aqui, então, nós temos aqui, o modo de vídeo, nós temos aqui, o modo vídeo, HDR e Lapse, tá? Quer fazer Lapse, por exemplo, nesse aqui, aquelas filmagens, bem, em velocidade acelerada, tá bom? Modo HDR, aquelas, que ele melhora a imagem, etc e tal, tá bom? Isso a gente pode falar depois, opa, a gente pode falar depois, e no modo vídeo normal, tradicional, que ele já está configurado aqui, tá bom? Basta clicar em cima e fazer a alteração, não precisa dar save em nada, tá bom? Muito bem. Agora, imagem size, Image size, né? Clicou aqui, nós temos, então, 4K, 2.7K, tá? Clicou aqui em 4K, nós temos essas configurações aqui, de 30 a 24 frames por segundo, 2.7K, nós temos 60 a 24 frames por segundo, 1080p, nós temos de 90 até 24 frames por segundo, e de 720p, nós temos de 120 a 100 frames por segundo. Voltando então, video quality, nós temos aqui, high, medium e normal, eu deixo em medium, tá bom? Aí vocês colocam ao seu gosto. White balance, nós temos aqui, automático, incandescente, fluorescente, sunny, cloud e shadow, tá bom? Ou shadow, tá bom? Então, você quer bastante sombras no seu vídeo, vai aqui, clica aqui, seleciona shadow aqui, e aí você pode fazer as alterações, de acordo com o que você desejar, nas suas imagens, tá certo? White balance, Maddening mode, nós temos aqui, spot center e average, esse aqui, esse Maddening mode, é aquela, vamos dizer assim, é como se fosse um foco, tá bom? Grossamente falando, é como se fosse aonde você vai focar, qual seria o foco do, aqui do seu, da sua imagem, daquilo que você está fazendo o shot, né? Daquilo que você está fazendo o take, tá bom? Ah, o take, a gente fala take, é, quando a gente vai filmar efetivamente, tá bom? Fazer uma gravação, então tirar uma foto, tá? Color, nós temos aqui, vivid, vivid, black and white, e F-log, tá bom? Video encoding, aqui nós temos duas opções, H-264, é utilizado aí, nas, grande massa, dos vídeos, hoje em dia, no YouTube, inclusive você, edita seus vídeos, para jogar no YouTube, em H-264, mas agora nós temos também, o H-265, é um codec novo, que comprime, mais ainda, os arquivos, então deixa, os arquivos cada vez menores, tá certo? O que permite, você usar um cartão, de memória menor, e gravar em 4K, em uma quantidade menor, tá bom? Ele é, é um codec novo, tá bom? Muito bem, voltando aqui, então, agora nós temos aqui, ó, nós temos, nas configurações, nós temos as grid lines, que são essas, essas gridzinhas, que vocês verem aqui, ó, tá vendo, você pode, colocar diagonal, mais grid, e somente grid, eu geralmente, vou com grid, tá bom? Aí vocês colocam, o que vocês queiram, o status, do SD card, né? Então nós temos, um cartão de memória, hoje, de 30 gigas, e ele está vazio, 27 pontos giga, tá bom? Ou seja, aqui, nós temos 27.5 gigas, disponíveis, de 30 gigas, tá certo? Formatar cartão de memória, e resetar os parâmetros, da câmera, tá? Você tem essas duas opções aqui, tá bom? Perfeito? Então vamos agora, então no modo, voltar agora no modo, de foto, e ver quais são as opções, que nós temos aqui. Modo de foto, nós temos, single, HDR, super night, mode, lapse, e panorama. São essas opções, que nós temos disponível, no Filme X8, e aí, tudo isso aqui, que eu estou falando, pessoal, eu não estou entrando em detalhes, porque afinal de contas, isso aqui, vale, vai muito da, digamos assim, do que, da sua capacidade, da sua criatividade, tá bom? A criatividade que você faz, vai ter ali, na hora que você vai fazer, os seus shots, tá bom? Então você tem, HDR, super night mode, lapse, e panorama. Voltando então, nós temos aqui, tamanho da foto, nós temos, 8 megas, com essas, esse tamanho aqui, 16.9, e 12 megapixels, de 4.000, para o 3.000, 4.3, então ela, mais quadradinha, eu vou deixar aqui, 8 megapixels, a 16.9, que é aquela, aquela imagem mais, wide, tá bom? Formato da foto, nós temos aqui, o formato, jpeg, jpeg mais dng, essa dng, é mais para quem faz, edição em photoshop, etc, é uma boa opção aí, você que usa muito photoshop, vai editar foto, é aqui, tá bom? Você pode usar essa aqui, white balance, mesma coisa, incandescente, fluorescente, sunny, cloud e shadow, tá bom? Mesma coisa, eu vou deixar em alto, tá bom? Metering mode, também a mesma coisa, eu sempre deixo em center, pelo menos eu, você coloca o que você, em lugar melhor, e color da mesma forma, também, vivid, BW, que é black white, e F log, tá certo? Aqui, nós temos aqui, as grid lines, que já, da mesma forma que é no modo vídeo, e as mesmas coisas, que nós temos no modo vídeo, também, tá certo? Sem maiores novidades, vamos voltar para o modo vídeo, vamos sair daqui, e pá, beleza? Desce ali então, pessoal, aqui nós temos, você entra aqui, no, nas imagens que você tem feito, com o seu drone, tá certo? Então, nós temos aqui, as imagens, que, quando está em, aqui, camera, né, é o que está lá, no cartão de memória, local, ele vai, é o que, o drone, conforme ele vai voando, ele salva, templates, tá? Pedaços, pequeno, ou pedaços pequenos, não, ele salva, o que está no cartão de memória, ele manda aqui, para o celular, e fica gravado, imagens, em qualidade, inferior, bem pequenininho, um arquivo bem pequenininho, só para você, conseguir visualizar, enquanto você está filmando, tá bom? Você consegue visualizar, enquanto o drone está lá voando, tá? Ou então, quando você está, pousou, você quer ver, como é que ficou a foto, a imagem, você entra aqui, em local, você consegue ver isso aqui, ou então, através do cartão de memória, certo? Só que aí, no caso, o drone vai ter que estar ligado, etc e tal, beleza? Você pode selecionar todos aqui, e aí, você tem a opção de fazer, deletar, ou fazer o download, dessas imagens aqui, ou então, delas, separadamente, tá bom? Eu vou dar, cancel, e voltar. Aqui, nós temos os modos de voo, né? Então, nós temos todos esses modos de voo, esse aqui vai ser um vídeo exclusivo, sobre esse modo de voo, mas, eu vou dizer uma coisa para vocês, está muito, muito, muito semelhante ao 2018, tá certo? Tem um pequenas diferenças, mas as diferenças, nós vamos mostrar aqui no canal, tá certo? O restante, são muito semelhante mesmo, tá bom? Fixed Wing, e SAR, tá bom? Quer mais informações sobre isso aqui? Entra no nosso vídeo, que nós fizemos do filme de 2018, tá? Tem lá, isso aqui explicadinho, com, ali em campo mesmo, tá bom? Aqui, nós temos um botão, aqui, com a setinha para cima, e o outro com a setinha para baixo, clicou aqui nessa setinha para cima, o drone decola, tá certo? Ele faz o arma, o modo de decolagem automática, tá certo? Clicou nessa daqui, quando esse aqui estiver voando, esse aqui vai ativar, tá? Esse aqui do lado esquerdo aqui vai ativar, esse ativando vai ser o modo de, ele retorna to home, tá bom? Então, se ele tiver, por exemplo, a menos de 2 metros de altura, ele já vai pousar exatamente naquele posição que ele está, tá certo? Você pode fazer essa, 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 essa decolagem, através, ou aqui, você centralizando aqui os controles, né? Ambos para o, para o corner esquerdo, aqui, né? Ou então você, simplesmente, pressiona esse botãozinho aqui, segura, e ele faz a mesma coisa que esses dois botãozinhos faz, ou decola, ou pousa o drone, de forma automática. Aqui embaixo, nós temos as, as configurações, no momento, que você deixou lá, configurado, para a câmera, no caso, é 1080p a 25 frames, tá? Se você tiver aqui no modo, foto, ele mostra qual vai ser a forma da foto, que vai ser, que o drone está, naquele momento, gravando ou tirando as fotos, tá bom? Nesse caso aqui, 16 por 9, que é o formato wide. Vamos voltar para cá. Aqui nós temos a, a quantidade de, o, o, remanescente, né? Ou seja, o que tem ainda disponível, para você gravar, e o, o total, do seu cartão de memória, que nós vimos aqui, nas configurações, do, da câmera. no modo general, você tem o, o modo, qual o modo que você está usando, no, do, das imagens que você está gravando, aqui é a velocidade do shuttle, tá bom? Então, aquela velocidadezinha de shuttle, que você tem aqui, ó, a velocidadezinha do shuttle, por exemplo, você tem essa informação aqui, tá bom? Eu deixei em alto aqui, por isso que está aparecendo um alto aqui, tá? ISO, a mesma coisa, tá certo, pessoal? Que eu já mostrei aqui, vai ser informado aqui, aqui você tem o EV, que é a exposição, né? Ficou verdinho, está com máxima exposição, etc e tal, tá bom? E aqui embaixo, nós temos o pitch da câmera, tá? O que que é esse pitch da câmera? É o, o, a quantidade de graus, para baixo, ou para cima, que a câmera está, tá? Essa quantidade de graus, no caso do film X8, é 90 graus, down, para baixo, e 10 graus para cima, tá? Então, ele fica assim, ele pode subir até 10 graus, você vê através disso aqui, você consegue mudar isso aqui, através do scroll, do lado esquerdo aqui, tá? Aqui, esse botãozinho aqui, o scroll, você vai mudando lá, tá vendo? O pitch da câmera, tá certo? Até, negativo é para baixo, positivo, sem sinal, é para cima, tá? Eu vou deixar aqui, mais ou menos, para cá, beleza? E aqui, moçada, nós temos, clicando aqui, nós entramos aqui, no modo mapa, pessoal, ele não vai mostrar nada aqui, para a gente, por quê? Porque eu estou dentro de casa, então, não tem o sinal de GPS, mas ele mostra, o drone, num ícone, setinha, uma setinha, em forma, de cor laranja, tá bom? E o home point, através de um pontozinho azul, tá bom? Então, o home point do drone, é o ponto azul, e o drone, em si, é a seta laranja, tá bom? Vai indicar, inclusive, a proa que o drone está, tá bom? Então, conforme, você vai virando o drone, por exemplo, a direita, a setinha, ela vai girar, para a direita, também, tá certo? Uma outra coisa, também, que nós temos aqui, são duas informações, tá bom? Aonde o drone está, e aonde o controle remoto está, então, como é que funciona? Você quer que o home point, seja, aonde o drone, por exemplo, você está sobrevoando, você está decolando, com o seu drone, debaixo de uma árvore, você sai debaixo da árvore, e você quer que o home point, seja, para o drone não pousar, em cima da árvore, e você quer que ele seja, naquela posição aberta, se você clicar aqui, com o GPS, do seu celular ativado, ele vai mostrar aqui, ele vai, o home point, naquele momento, que você clicar aqui, ele vai ser, esse novo home point, aonde o celular está, ou seja, é onde você está, tá bom? E esse aqui, centraliza, o drone, aqui na tela, tá bom? Uma outra coisa, que é interessante, a gente falar aqui, que foi a autorização, é isso aqui, agora pessoal, nós temos, esse dispositivo, tá bom? O que é isso aqui? Ele mostra, o quanto que, o pitch, do drone, então se o drone, por exemplo, você está voando, o drone está assim, está para baixo, ou seja, o drone está se deslocando, tá? Eu vou mostrar aqui, eu vou mexer nele, lá para vocês verem, o que acontece aqui, tá bom? Então, vocês viram, conforme eu fui mexendo, o drone, essa parte inferior aqui, representa o que? representa o terreno, né? E a parte superior, o céu, então conforme você vai, vamos supor que você perdeu, o sinal de vídeo, e o sinal, o sinal de vídeo, por exemplo, você consegue ver, qual é a atitude, como é que, se o drone está indo, para frente, para trás, você tem uma noção, de como o drone, está realmente lá, tá bom? Em relação a sua atitude, beleza? Para voltar aqui, basta clicar de novo aqui, tá vendo? Você tem que clicar em cima, desse pontinho aqui, na tela aqui, superior direita, tá bom? Nesse pontinho, aqui da tela. Beleza, então pessoal, vamos então voltar aqui, para a tela inicial, esse drone aqui, pessoal, não tem aquela função, por exemplo, da DJI, que você clicou aqui, e você consegue, manejar aqui, através da tela aqui, o pitch da câmera, não tem, tá certo? O pitch do gimbal, melhor dizendo, não tem, tá bom? Falar sobre, a barra de bateria, ou a barra de range, né? Que é essa barrinha, superior aqui, ela é idêntica, a de todos os outros drones, por exemplo, o FIM, o, 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 Hzinho, o, o, símbolo H, representa o, o, então, quanto mais você se distanciar, esse, a, esse H, ele vai ser, vai ser afastando, para o lado direito, né? Indicando o que? Que, quanto mais se afasta, mais tempo, você vai ter que demorar e mais bateria vai requerer pra você voltar pra casa pra pousar onde você decolou tá certo? então, quando essa barrinha se encontrarem se ela se encontrar, o drone ele vai ter algumas opções, por exemplo ou ele vai pousar no local que ele está, ou ele vai tentar retornar pra casa automaticamente tá bom? porque ele fala assim não, eu consigo com essa bateria que eu tenho aqui através do Hzinho com essa bateria aqui, eu consigo chegar até aqui a partir desse momento eu vou voltar porque senão eu não consigo mais pousar detalhe pessoal não confie cegamente nisso, porque as vezes você pega um vento de proa aí o drone não consegue identificar vento a intensidade do vento agora vamos aqui nas configurações do drone, configurações gerais, tá bom? então, nós temos aqui uma barra que todas nós temos categorias que a gente pode alterar aqui do drone tá certo? vamos recomeçar aqui através da categoria drone em si, tá certo? então, nós temos aqui limite da velocidade de voo 16 metros por segundo você tem essa barrinha aqui que você seleciona ela depois você tem ó, pessoal, uma coisa que o pessoal tá esquecendo tem que clicar nesse nesse íconezinho aqui ó, pra ativar, tá bom? se você não clicar por exemplo, ó se você não clicar ele não salva lá no drone não tá salvo tá certo, pessoal? o pessoal reclama que as vezes ah, mas não salvou não, não é que não salvou é que você tem que clicar nesse nesse tiquezinho aqui tá bom? então, aqui tá em 16 metros por segundo limite da distância de voo então, se você clicar aqui ele vai ficar limitado até mil metros e aí você consegue selecionar através dessa barrinha quantos metros você quer que fique limitado tá bom? eu vou deixar em off no meu tá bom? aí ele dá essa informação aqui caso você queira ler dá um pause aqui no vídeo você consegue ler aqui as informações que estão na tela perfeito? beleza limite da altura de voo nesse caso aqui tá em 500 metros já expliquei o porquê que eu deixo 500 metros tá bom? em outros vídeos mas você pode também através desse scroll aqui selecionou aqui você consegue alterar toda hora que eu tô batendo no celular alterar qual é a distância que você quer máxima tá bom? a distância máxima de altura tá bom? high é altura altura do return to home também eu sempre deixo em 80 metros que é uma das altitudes alturas mais seguras eu deixo aqui em 80 dou um enter aqui você pode escolher até no máximo 120 metros que é o que tá regulado dos órgãos de controle etc tá bom? beleza? bom beginner mode então nós temos limite de velocidade distância e altura você clicou aqui ele vai limitar uma série de coisas vai limitar a altura a velocidade e a distância eu vou deixar em off sport mode o Filme X8 ele não tem aquele botão dedicado de modo sport como tem no Spark tem em tantos outros drones não, não tem então você tem que vir aqui nessa configuração aqui e clicar aqui no sport mode tá bom? você tem essa informação aqui e aí dá um ok ele vai tá ativo vai voar bem mais rápido próximo aqui pessoal é o amount of magnetic interference é a quantidade de interferência magnética que está ocorrendo naquele momento o ideal é que esteja quanto mais verdinho melhor está tá bom? aqui só tem um verdinho só tá? só esse primeiro compass calibration aqui é pra você fazer a calibração do compass se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mostrando como faz esse compass mas eu já mostrei aqui na coluna também caso vocês queiram deixem nos comentários tá bom? failsafe o failsafe é o que? quando você perde ou sinal de rádio ou sinal de vídeo ele vai ativar essas opções aqui que são return to home ou seja perdi o sinal o vídeo ele vai voltar pra casa perdi o sinal do vídeo ele vai pousar no local se você acionar aqui ele vai pousar no local que ele está naquele momento ele vai pousar naquele local tá? está sobrevoando água ou então árvores por exemplo ele vai pousar em cima das árvores ou da água hover se clicar aqui daqui a pouquinho vai ativar o modo de economia de bateria né? aviso de bateria que está a 30% hover já estou avisando já pra ninguém se assustar hover ele vai ficar o que? perdeu o sinal do vídeo ele vai parar e ficar sobrevoando aquele local então você tem que ir você pessoalmente lá você aproximar do drone e resgatar o sinal do rádio isso é interessante pra que? pessoal pra quem por exemplo está voando dentro de algum hangar então dentro de algum lugar fechado tá bom? home point aí aqui funciona da mesma forma que eu mostrei lá atrás ou na posição que o drone está naquele momento vai ser o home point ou então aonde o controle remoto está ou seja você está precise landing nesse precise landing aqui está apagado aqui porque está sem gps mas é o modo de pouso de precisão então você tem que ter sabe aquele land pad? se você tiver aquele land pad aquele negocinho com um Hzinho aquilo ajuda bastante o drone a pousar tá bom? a pousar com precisão tá? se você não tiver com isso aqui às vezes o pessoal fala assim o FIM X8 ele pousa com 2 metros de distância do ponto exato que ele decolou claro você não ativou isso aqui tá bom? e você não tem um local preparado para fazer aquele pouso de precisão tá bom? a aircraft indicator pessoal aircraft indicator é o seguinte é uma nova versão é uma nova função da atualização mais recente do firmware do FIM X8 que é o que pessoal? ele está aqui está ligado se eu clicar aqui ele vai aparecer isso aqui ele vai fazer o que? ele vai desligar as luzes do drone tá vendo? se eu clicar aqui apagou tudo eu não consigo mais ver nada porque o drone simplesmente apagou as luzes de indicação tá bom? essas luzes de indicação elas são interessantes para quê? porque alguém pode estar perguntando mas poxa mas por que apagar as luzes de indicação né? as luzes verdinha amarela e vermelha que tem no drone porque é o seguinte pessoal às vezes tem pessoas que fazem filmagem de animais por exemplo na floresta à noite e tal com aquela luz acaba chamando atenção por exemplo né? e aí você apaga você fica mais você fica o drone não chama tanta atenção tá bom? mas atenção pessoal cuidado usar isso aqui tá certo? usar essa função para você ficar bisbilhotando a vida alheia né? a janela alheia não pode tá certo pessoal? você pode correr em crime inclusive tá? usar essa função aqui do do aircraft indicator tá? ó lá cliquei aqui aí já apareceu as luzes lá como vocês podem ver lá na na tela aqui tá bom? beleza? muito bem vamos lá continuar mais um pouquinho aí nós temos aqui também update dynamic home point of smart track é aquela função do smart track quando chegar nessa função aqui quando chegar no smart track aqui eu explico mais um pouquinho o que é isso aqui tá bom? é que é o seguinte conforme você tá usando no smart track você tá voando o drone tá seguindo ele vai atualizando né? vai deixando atualizado o home point no caso ele perder o sinal tá certo? basicamente pessoal é isso aqui tá certo? vou deixar aqui pra vocês lerem também basta dar um pause aí no vídeo e ler tá bom? enable backward flying in smart track se você não ativar isso aqui caso você você comece a deslocar pra trás o drone fica parado se você selecionar igual tá aqui você for pra trás o drone vai começar a voar pra trás também tá certo? gain and export tuning tá? isso aqui é muito interessante que é uma função de você poder por exemplo olha lá começou aqui a bateria fraca low battery 29% eu você pode mudar por exemplo pessoal as alterações aqui de ganho mas tem que tomar muito cuidado com essas alterações tá bom pessoal? porque afinal de contas isso aqui vai mudar o comportamento do seu drone tá certo? e aí você pode voltar aqui e deixar em default tá bom? 50% 50% 50% tá certo? você pode mudar os ganhos é o que a gente fala assim drone recebe mudar os ganhos do drone né? então é mais ou menos isso aqui tá bom? e aqui também as sensibilidades tá certo? você pode mudar todas as sensibilidades aqui eu deixei nessas quantidades aqui e ele tá um pouquinho alisco ainda então vou mudar um pouquinho vou deixar ele mais suavezinho beleza? eu gosto assim aí você coloca ao seu gosto tá? e reset drone parameters então clicou aqui ele vai voltar tudo para as funções de fábrica mas aqui nós temos aqui então a calibração a calibração do radio controle então clicou aqui você vai calibrar o radio controle beleza? você tem que no caso fazer a calibração você tem que desligar o drone como tá mandando aqui também se vocês quiserem vocês deixam no comentário aqui que eu mostro como é que faz o modo o stick o modo stick né? o número 2 é aquele que o acelerador tá nesse nesse stick tá bom? o modo o acelerador passa daqui pra cá você que gosta de voar você é com o acelerador na mão direita tá bom? e o modo 3 eu nunca fiz isso aqui tô até com medo de apertar não vou apertar pronto vamos apertar vai olha lá agora no modo 3 ele vai mudar aqui algumas coisas aqui que eu não sei que muda mas eu vou pesquisar direitinho que achei interessante eu acho que eu vou fazer um esqueminha aqui pra ver depois o que que muda no modo 3 tá certo? deixa eu voltar pra cá modo 2 mudou ele vai vai falar lá no radio controle também o que que faz esses aqui pessoal você pode alterar ó isso aqui todas essas funções aqui que vocês estão vendo é esse botãozinho aqui ó de 5 direções tá? então você pode configurar quais são o que que você quer que ele faça se eu colocar pra cima pra baixo pra esquerda pra direita tá bom? é basicamente e centro tá? se você clicar no meio dele assim pra baixo e também tem alterações aqui tá vendo? então você tem lá pra cima pra baixo pra esquerda pra direita e central né? se você clicar pressionar embaixo o que que você quer que ele mude por exemplo no meu aqui pra cima ele muda o que? o mapa ele altera o mapa você tem o self-check você tem mídia vai abrir o arquivo de mídia vai abrir esse backdown aqui pessoal é o seguinte se você colocar pra nesse função aqui e apertar lá o botãozinho pra cima ele vai fazer isso aqui com o gimbal vai colocar pra baixo o gimbal a 90 graus imediatamente tá bom? bateria e vídeo tá? então são essas opções que você tem beleza? clicou aqui também receta tudo gimbal chegou aqui em gimbal gimbal calibration nós temos a calibração do gimbal também se vocês quiserem eu posso mostrar pra vocês como faz deixa nos comentários e também se inscreva tá? beleza? se inscreva pra poder poder assistir isso aqui velocidade do gimbal eu gosto eu gosto de deixar 30% você vai selecionar a quantidade deixou o gimbal muito rápido ele vai ficar bem assim chatinho de voar tá bom pessoal? então eu gosto de deixar desculpa eu gosto de deixar aí 30% tá certo? advanced settings toma cuidado com mexer isso aqui tá bom? você alterar os ganhos do gimbal alterar os ganhos do do gimbal aqui pode prejudicar as suas configurações aí do seu gimbal mas caso você queira você tem essa opção aqui de dar mais ou menos ganhos ou seja o que eu consigo aqui ó vocês estão vendo ali ó eu tô alterando o eixo o eixo do y do gimbal tá certo? tá vendo ali ó vocês estão conseguindo perceber ali que eu tô mudando aqui ó o eixo do gimbal assim em microns de 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 graus tá bom? eu vou dar um sign out tá? e dar ok tá? beleza? próximo e aqui nós temos também reset gimbal parameters bateria então aqui nós temos a vida da bateria as condições da bateria então são 3 células em cada uma dessas células está essa quantidade tá? remanescente a quantidade remanescente está sendo replicado aqui tá bom? então tem 28% ainda disponível carga total e capacidade total nós temos 1342 mAh de 4.655 mAh tá certo? ciclos 10 ciclos ou seja a bateria já foi carregada 10 vezes basicamente é isso tá pessoal? o que mais? o que mais? nós temos aqui temperature 28.1 graus e está normal se caso a bateria estiver muito quente ele vai mostrar aqui abnormal tá bom? nesse caso aqui está normal 28 graus tá certo? over discharge times nossa regacei no inglês no over discharged tá bom? então quando você for comprar um drone de segunda mão coloque a bateria e veja isso aqui tá? se teve alguma over uma over discharge que no caso aqui é assim quando você deixa descarregar abaixo do limite de segurança tá certo? tem que reparar isso aqui low battery warning então aqui ó clicou aqui eu posso selecionar o quanto que eu quero que aconteça isso aqui que está acontecendo tá vendo? que está piscando lá e ele vai mostrando aqui também depois eu coloquei em 30% que é uma uma quantidade bem assim tranquila pra você ser avisado e você pousar com segurança no seu drone tá bom? eu vou deixar em 30% mesmo return to home when battery only not for RTH ou seja return to home retorne pra casa quando a bateria estiver apenas disponível para retornar pra casa sim deixou e não o que que vai acontecer? se eu deixar assim ó a bateria quando chegar no limite máximo de ela de ela ser conseguir do drone conseguir voltar pra casa com segurança com a bateria com a quantidade de bateria de carga remanescente se eu deixar ou melhor se eu deixar assim ó azulzinho o que que vai acontecer? o drone automaticamente vai voltar pra pro ponto que você decolou se tiver assim ele vai mostrar aqui em cima na barra de bateria só que o drone vai simplesmente ele vai ignorar isso aqui tá bom? então ele vai chegar assim se você quiser continuar voando você vai continuar voando tá bom? então isso aqui se você quiser fazer um ultra long range você tem que desmarcar essa opção aqui eu vou deixar marcada landing battery only enough for landing então mesma coisa daqui aqui acontece a mesma coisa tá bom? então se por exemplo aqui é hiper perigoso tá? deixar em off aqui tá bom? porque se você deixar em off a bateria chegar no momento que tiver descarregado totalmente o drone vai desligar e vai cair igual uma pedra tá bom? do jeito que tá aqui o que que vai acontecer? o drone tá voando a bateria vai chegar no limite se eu quiser forçar ainda continuar voando com o drone ele não vai deixar ele vai falar não eu só tenho 1% de bateria e eu vou pousar agora onde tiver é isso e aqui você altera as configurações de fábrica para as configurações de fábrica aqui são o restante né? fly records então são os fly records tem todas as informações total de distância em quilômetros total aqui de tempo de voo e total de flights de voos tá bom? eu posso fazer se eu ficar aqui por exemplo ele vai ficar sincronizando a quantidade de tempo que eu selecionar aqui lá no no quando você conectar na internet ou então o wi-fi ele vai mandar essas informações aqui ó igual estou mandando agora sem querer estou mandando lá para o site da FIMI isso aqui é legal por exemplo quando você for comprar um drone de segunda mão você selecionar essas informações tá bom? é interessante beleza? eu vou deixar aqui ó para um mês beleza? então tá aqui ó flight list ele vai mostrar todas as informações de flight ou seja a data a hora e o o o o o data do dia né dia mês e ano da direita para a esquerda a distância voada a duração de voo e o tamanho aqui do arquivo que foi do tamanho do arquivo que foi gerado isso aqui não é de imagem captada não pessoal isso aqui é o arquivo que foi gerado das informações de voo do drone tá bom? é a famosa caixa preta aqui o black box tá bom? e aqui eu posso eu posso apagar essas informações aqui tá bom? certinho então map então nós temos o tipo de mapa standard e satélite então standard é igual eu mostrei agora há pouco vai aparecer apenas as ruas em forma de desenho e satellite ele vai aparecer o que? vai mostrar aquela imagem sabe do Google Earth? você consegue ver os carrinhos e tudo mais? é aquilo lá map google map ou e-map google map é o mais utilizado e-map é uma outra provedora de mapas unit metric e imperial tá bom? eu deixo em métricos pra poder mostrar essas informações aqui em metros tá bom? você clicar aqui em imperial ele vai mostrar a altura em pés e a distância em pés também tá? e aqui vai mudar para milhas por hora tá? eu vou deixar em metros firmware update vai fazer um update você pode clicar aqui toda vez que aparecer um update aqui ó e vai mostrar aqui e você vai clicar aqui em update vai tá branquinho aqui você faz o update né? ele vai fazer o download das informações da internet e vai jogar para o teu drone tá? maintenance mode clicou aqui nós temos aqui o drone bar e sensors todos os sensores aqui ó giroscopos acelerômetros etc compass todas as informações aqui pessoal eu tô continuando aqui por favor você tá se chegando até agora por favor se inscreva aqui na coluna pessoal isso aqui é muito trabalho que dá para fazer esse tipo de conteúdo se inscreve também por favor deixa um like também pessoal e compartilha através das suas redes sociais também para ajudar a coluna drone beleza? gimbal sensor essas mesmas informações agora só que do gimbal tá bom? mesmo as informações dos três motores do gimbal o giro etc isso aqui é mais para quem faz manutenção de drone e o flight lock que são aquelas informações que nós tínhamos lá eles estão aqui ó também tá certo? então são duas opções de flight lock e você pode fazer o upload para a nuvem da FIMI né? por isso que tem que fazer o cadastro lá na FIMI tá bom? live nós temos o YouTube e custom tá? aqui você tem que colocar o RTMP eu tentei pessoal fazer uma live até do YouTube e ainda não consegui tá bom? mas quando eu souber eu vou fazer souber fazer esse esqueminha aqui eu vou fazer também uma live usando o FIMI X8 também através do aqui do nosso canal então aproveite para se inscrever aí para não perder isso aí também que legal certinho? então pessoal basicamente então são essas informações aqui do FIMI NAV 2020 beleza? muito bem bom pessoal é o seguinte você que chegou até agora muito obrigado e é o seguinte pessoal o próximo vídeo aqui da coluna eu já vou deixar bem claro para vocês pessoal vai ser o que? ou melhor os próximos serão quais? vídeo de voo do mostrando as características do vídeo de voo aqui da coluna do FIMI X8 e também pessoal especialmente aí para todo mundo pessoal se homologar o FIMI X8 na Anatel e cadastrar o drone na Anac tá bom? então ao invés de você pagar quer pagar tudo bem pague beleza agora se você não quer pagar quer aprender de uma forma mamão com açúcar tá bom? como homologar o seu drone FIMI X8 que vale também para outros drones tá bom? se inscreve aqui na coluna drone deixa um like aqui deixa um comentário que vale muito a pena beleza? então pessoal curte drones gosto do assunto então se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo para você gente se vê claro no próximo vídeo tchau 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 tchau